Boa noite, galerinha. Beleza? Como vocês estão? Bem-vindo ao canal do YouTube P-Boy. Dá um salve aí, Luiz. Tamo junto. Hoje eu tô com uma outra nova moto. Por que será que eu tô com uma outra nova moto? Porque eu quebrei duas motos. Em uma semana. Eu não, né? Fizeram o motor aí, não aguentou, quebrou. Eu tô com a moto hoje do meu tio, velhão. Todo mundo conhece ele aqui em Piracicaba. O que aconteceu? Aconteceu que a minha moto eu levei pra fazer o motor pra tirar um barulho. Aí pegou, falou que tinha que abrir o motor pra poder fazer, tirar o rolamento da embreagem pra poder trocar. Aí com o motor tá aberto, eu falei o quê? Troca tudo que tem que trocar. Trocou. Beleza. Andei com a moto, não durou acho que três dias. O que aconteceu? Voltou a fazer um barulho. Levei no mecânico. Falei pra ele que é isso aí. Falei, ó, a carcaça da embreagem. Vai lá e troca a carcaça da embreagem. O barulho continuou o mesmo. Aí eu peguei e falei, cara, não é possível, mano. Ah, não. Isso daí... Tem um vizinho meu aqui da frente aqui que andou três anos assim e a moto não dava nada. Só esse barulho. Falei, então beleza, então dá pra me rodar. Vai eu andando. Isso aí. Aí, beleza. Eu senti que a moto não tava firme. Começou a aumentar o barulho. Decidi levar em outro mecânico. Levei no outro mecânico, ó, deixei minha moto lá e liguei pro meu irmão emprestar dele. Falei, pega ela em casa, ó, pega. Peguei a moto dele. Aí nesse dia saiu em viagem pra Campinas. O que que aconteceu? Travei o motor da moto dele. Não chegou nem em Santa Bárbara. Olha que desacerto. Aí liguei pro mecânico e falei o quê? Tem como você... A moto minha você já desmontou? Falei, não. Tá aqui ainda. Vou mexer amanhã. Mano, acho que aguenta aí uns quatro dias ainda. Eu acho. Não sei. Aí falou assim, ó, vem aqui. Pega aí. Você que sabe. Deixei a moto do meu irmão e peguei a minha. A minha também não durou quatro dias. Travou o motor. Nisso daí ele já foi mexendo a do meu irmão. Fez o motor da do meu irmão, né? Ficou pronto, acho que na sexta. Peguei a moto. Eu viajo muito. Eu saio muito. O que que aconteceu? Viajei na sexta, mesmo que eu peguei a moto dele. Fiz as entregas de sábado, domingo, aqui na lanchonete à noite. Segunda-feira fiz uma viagem longa. Ontem, né, que eu fui pra Barra Bonita. Chegando, voltando aqui. Saiu umas duas viagens, não deu pra gravar porque a bateria tinha acabado. Travou o motor da moto dele, mano. Olha que desacerto. Depois eu vou mandar a foto pra vocês aí e ver. A biela rasgou o motor ali, fez. Saiu fora ali. Sem brincadeira. No fim, duas motos paradas. E aí eu decidi que não ia fazer... Pegar a moto de ninguém emprestado pra eu poder fazer as viagens, né? Falei, ah, deixa lá, mano. Agora tomei mesmo. Tem que ir. E hoje tô com a moto do véio. A moto do véio. Essa aqui ele entrega a jornal. E faz marmita de dia. Essas motos aqui são as melhores, cara. Eu sou fã de falar pra vocês. Carburado é muito boa, véio. Essas injetadas aí é muito ruim, véio. Entendeu? Agora tem uma terceira moto. Espero que não aconteça nada, né? Vamos meter marcha aí, porque tem entrega pra fazer. E enfatizando aí o canal também, em questão de entrega à noite. Lê bem as comandas. Por que lê bem as comandas? Em questão de não esquecer de refrigerante e maquininha. Isso é ideal. Não sai na pressa. Lê as comandas, pega, vê. Aqui, ó. Que nem tem dois refrigerantes. Um de dois litros e uma coca-lata. Às vezes o cara sai na correria. O cara tá lá do outro lado, féio. Pega e acaba esquecendo. Um refrigerante tem que voltar tudo pra trás. Ou senão, às vezes o motoqueiro... Já aconteceu comigo. Falei, mano, prefiro pagar aqui e depois eu pego lá. Mas, duro, de repente o canal não tem lugar pra ir pra você comprar. Então, fica esperto quando você for sair. Pega a comanda, lê bonitinho. Você entendeu? Ah, tem uma pijama? Beleza. Não sai na pressa. Maquininha aqui, a gente tem duas. Uma fica com o motoboy e a outra fica aqui no caixa. É sempre legal ter duas maquininhas no estabelecimento. Se puder. Se não puder, né? É o que dá. Mas uma fica sempre comigo. Com o fato de não ficar esquecendo. Beleza? Vamos juntas aí fazer umas entregas. Tamo, gente. Vamos lá fazer entrega. Como eu tava comentando aí. Nossa, é foda, velho. As coisas vêm mesmo pra estudiar da gente. Mas a gente não sabe o propósito de Deus, né? De repente é um livramento. Né? Pega muita rodovia. A gente não sabe. E ter o preço. Lógico que ter o preço, cara. Porra. Haja dinheiro pra tudo isso, meu. Eu gosto. Eu gosto sim. Mas fazer o que? Tem que lutar pra isso. Não é verdade? O importante é nós trabalhar, cabeça fresca, vencer um dia após o outro. Pegar na mão sempre de Deus. Falar assim, olha, tá em suas mãos. O que você pode fazer pra mim? Tem gente pior que eu. Tem gente melhor que eu. Mas é correria. Beleza? Tudo de canal aí é isso aí. Fazer pra vocês o dia a dia. Não é só alegria também não, viu? Tem lutas, tem batalha. Tem tristeza, tem desânimo. Tudo isso aí. Nós somos seres humanos. Então não somos perfeitos. Olha que luta que ela fazia ali. Ó. Olha, mira. E aí, filho. Bora fazer umas entregas aí. Hoje um pouco à noite. Hoje tá bom. Vou fazer umas entregas à noite. Bem gostoso. Aqui é pista de skate, ó. Do CK. Fala, né? Fazer um videozinho ali, andando de moto ali, tá vendo? Da hora. Aí você não, ó. E aquele ali tem um açaí gostoso, hein? E o amor de Deus, ó. Deus, ó. Vamos, vamos, vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Fazer entrega pra eles aí Tamo junto Olha que bonito Fala né Se empinar eu empinava Faz tempo que eu parei Fiz um acessinho Mas Nada que a gente possa treinar e voltar Até que você começa a trabalhar Você começa a ver seu dinheirinho Você fica pensando Pô, eu sei que não, vai me pegar Vai pro pátio Já tira isso, tira aqui Já tive dor de cabeça já com isso aí Mas é gostoso empinar Muita coisa boa Bora lá ver se minha moto Eu dou uma diminuída com a moto aqui Porque pra não ficar aquele sonzão Bora lá ver se pegar mais entrega lá Tá bom? Pra onde a gente se amar Pela Tio 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 Grava sempre as principais Entendeu? O que é a principal? A avenida Grava as avenidas perto do seu bairro Enfim, as avenidas Esquece aquelas ruínas Aquela ruínia cortadinha Aquela que é a outra aqui Do outro lado ali Tem que virar direita, esquerda Esquece, pai Esquece, vai por mim Grava bem as avenidas Você entendeu? Por que avenida? E eu aprendi assim, viu Avenida Ah, onde que é a rua Terra Roxa, por exemplo Aqui, perto de casa Puta, mas onde que é a rua Terra Roxa? Às vezes essas ruas são pequenas E tem número, por exemplo De 10 até 200 ou 300 Avenida já tem numeração até de mil Dois mil Entendeu? Então assim, na avenida você sempre vai decorar Agora se eu falar pro cara daqui O cara vem aprendido Você sabe onde que é a avenida Orlândia? Ali assim, a Salsa Sei, então Passou ali a lombada ali E vira as direita Ali já até a roxa Uh, verdade A avenida Orlândia o cara gravou Então assim, é sempre bom Você tá ligado nas avenidas Nas principais Entendeu? Se eu falar pra você Que eu conheço bem o centro lá Eu não conheço Mas as principais do centro daqui De Piracicaba Eu conheço bastante Às vezes ele fala Você precisa ir lá numa rua Assim, a Salsa e tal Fala assim, mano Eu não sei Aí ele fala assim Viu? Sabe aquela avenida assim, assim A Salsa e tal Sei Pega ela Vai embora ré E tal Vai cair na outra avenida Aí beleza Então é uma dica que eu dou Muito importante Você que tá começando Iniciante aí Você entendeu? Grava as avenidas GPS hoje é tudo? É tudo Hoje é É muito bom você ter GPS Como é pras pessoas que não tem GPS? Não tem internet Às vezes no celular Pra poder ligar Então assim Grava bem, cara As principais Entendeu? É muito bom Você gravar as principais Dia de chuva É ruim às vezes Se eu usar celular Por causa do GPS Então grava as principais Pegou as principais Nossa, é verdade Não te quer Olha aqui antes Puta, essa rua aqui Naquela avenida Que eu fui e tal E ajuda bastante Muito Eu aprendi assim Eu aprendi com lista telefônica Eu, meu irmão Meu tio Você entendeu? A maioria dos motoboys Que eu conheço aqui Foi tudo na lista telefônica De antigamente Na época tava uma listinha telefônica Olhava lá Ah, é tal lá Às vezes Como a gente fazia muito bairro aqui Rasgava a parte da lista telefônica E guardava no bolso Você vê que não é mentira não Guardava no bolso Às vezes saia Eu pegava lá E dobrava Ah, essa rua Isso aqui Aqui no bairro aqui Conheço todas as ruas Tem um monteamento agora Que tem novo pra cá Que eu sim Que eu não conheço muito ainda Mas tá saindo pedido pra lá Gravei algumas ruas Um outro bairro pra lá também Tô indo pra lá também Às vezes Tô gravando ruas Mas o resto daqui Conheço tudo aqui no bairro Desde as chakras Que tem pra cá Tudo Conheço tudo Por quê? Paguei pau Sofri Negadinha dava risada Contava com a listinha telefônica Não é fácil Às vezes lá na pizzaria Lá que eu trabalhava Lá tinha Um mapão grandão Assim, ó Colocava lá Hoje você não vê mais Em pizzaria Não sei, né Mas hoje você não vê mais Nos lugares Antes tinha um mapão grandão Lá Se não eu olhava lá É aqui e tal Nós íamos sair Beleza? Isso daí é uma dica Muito importante aí Que sirva para os iniciantes Sirva para outras pessoas também Beleza? Hoje tô com um pouco De entrega aqui Né? Mas tá saindo também Não dá pra mim gravar tudo Porque A câmera Não suporta tanto assim Por causa da bateria, né? Então até eu poder comprar Uma nova zerada Ela vai gravando com essa aí mesmo Fechou? Tamo junto aí Um abraço pro pessoal Gostou? Deixa um like Se inscreve no canal Compartilha Aperta o sininho da notificação lá Quando sair um vídeo novo Alguma coisa Cai diretamente pra você Beleza? Um forte abraço pra todos aí Pra todos os guerreiros Tamo junto